Hello! Voltei! E vamos com uma resenha De um produtinho Que foi assim Vocês sabem que eu gosto de usar creme Na área dos olhos, né? Tanto de dia quanto a noite Uma coisinha que eu peguei já tem uns dois anos Que eu já tenho na minha rotina Eu gosto muito de usar E acabou que eu tava usando Que era um coreano Eu nem resenhei pra vocês, desculpa E eu falei assim Ah, eu queria um baratinho Nada muito caro Só pra usar durante o dia E eu vi que a Ruby Rose Lançou na linha O Geocreme Contorno dos Olhos Que é um produto vegano Não testado em animais Tem embalagem reciclada Aqui tem o selinho De dermatologicamente testado E eu achei ele super fofinho Ele vem nessa embalagenzinha aqui Porém, uma reclamação Ela quebrou Aqui Eu terminei de quebrar Pra poder tirar todo o conteúdo, né? E coloquei neste potinho Aqui É até um potinho de creme mesmo Você vê que tava cheio O produtinho Ele é um gelzinho De creme Branco Tem um perfume muito, muito suave Que nem dá pra sentir o cheiro Aí eu fui e coloquei ele ali Porque do nada, gente Ele fica em pézinho Bonitinho, guardado Só apertando ali Quebrou Sério É uma embalagem muito ruizinha Como eu paguei acho que uns 10 reais nele E agora eu já vi que tá na média de 20 Eu não me importei muito, né? Por reclamação nem nada Mas deixa assim, né? Esse detalhe aqui pra vocês Eu só guardei a embalagem Pra poder resenhar aqui no vídeo Ele é uma ação antifadiga Tem ácido larônico, cafeína e camomila Cafeína, né? Ajuda a clarear, né? Ácido larônico, hidratar Camomila também tem essa ação clareadora, né? Eles têm essa ação antifadiga Aqui promete revitalizar a área dos olhos Na caixinha Auxiliando a circulação e reduzindo a olheira E amenizando, desculpa O aspecto de cansado Olha que fala que é cafeína Pra reduzir o inchaço Amenizar a aparência De pele cansada Tem ação anti-inflamatória A camomila calmante Cicatrizante Tonificante O ácido larônico, hidratação Combate a flacidez Ele não promete grandes coisas, né? E a gente também nem pode exigir muita coisa dele Por ser um produto, né? Mais baratinho Então assim, ele é um ótimo hidratante Ele tem hidratado muito bem a área dos olhos Eu tenho percebido que o combo que eu tô usando ultimamente Tem dado essa amenizada É... Fica a pele bem hidratada Bem sedosa Assim, dá uma aliviada no inchaço Às vezes eu sofro de insônia, né? Não durmo direito Então eu percebo que ele ajuda, né? A ficar comendo esse cara descansada A dar uma disfarçada Mesmo olheiras até tão um pouco mais claras Com o combo ele usando dia, noite Eu uso outro que eu também já resenhei pra vocês E assim, eu gostei bastante Pelo preço Ele é bem bacana Não adianta exigir Ah, Ju, não funcionou Ah, pra mim não fez diferença Gente, eu até falo que A área dos olhos é um tratamento a longo prazo Não é algo que funciona Tipo, ui, foi Você tem que usar todo santo dia Se você tem oportunidade de usar o mesmo produto Você usa ele durante um bom tempo Que você vai ver os resultados E uma coisa que eu li E que eu acho muito interessante Acho bacana Às vezes não tá fazendo o resultado agora Mas no futuro Quando você se olhar no espelho Você vai ver esse resultado sim Então eu acredito que muita coisa Eu cuido da minha pele Hoje Pra futuramente olhar pra ela E falar assim Nossa, tá boa Valeu a pena todo o esforço E vou continuar fazendo Então é isso É um ótimo creminho É baratinho Vale a pena sim E é um cuidadinho Uma hidratação Que desumara Que às vezes a gente nem liga tanto E é isso Eu gostei Não tenho nada do que reclamar Hidrata sim Deixa a pele, né Dar uma ajudadinha na fadiga, né A única parte ruim Que foi a embalagem Que quebrou Sacanicho Acontece, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Uma resenha rápida Não tem muito do que falar dele, né Não tem muito milagre Mas só dele me ajudar Nesse dia a dia A deixar a pele mais hidratada, né A pele mais bonita Me ajudar na fadiga Eu já fico feliz E é isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas E eu vou mais uma volta Com resenhas maravilhosas pra vocês Beijinho, beijinho Tchau, tchau Curtam muito, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau